No mundo de Avatar temos um grupo conhecido como Lotus Branca, que busca a paz e auxiliar o Avatar não só busca pela ordem, porém existe um grupo que visa o contrário, acabar com o Avatar e trazer a anarquia para o mundo todo. Esse grupo é o Lotus Vermelho, um grupo liderado por Zahi, para trazer a anarquia ao mundo de Avatar. No vídeo eu irei explorar toda a história da organização criminosa anarquista, traçando desde seu começo ao seu fim, vai dar um certo trabalho mas o conteúdo vai ficar legal. Então para quem puder, se inscreva no canal e deixe seu like para apoiar o canal crescer mais e mais. E dessa vez vamos fazer diferente, em vez de falar Simba, digite no comentário a palavra Lotus para ficar temática ao vídeo. Tudo dito, segue para o vídeo. Primeiramente, vamos falar sobre o Lotus Vermelho. O Lotus Vermelho é uma organização global, militante e autoproclamada anarquista, fundada por Shaibal, com uma facção separada do Lotus Branco após a Guerra dos Cem Anos. Até 171 anos após o Massacre dos Monstros do Ar, a organização operava por meio de células adormecidas, mantendo sua existência desconhecida para o mundo. A agenda do Lotus Vermelho é fazer com que os humanos e os espíritos coexistam novamente e inaugurar uma nova ordem mundial, desmantelando as nações estabelecidas e seus líderes, que originalmente planejavam fazer isso libertando Vatu da sua prisão dentro da Árvore do Tempo e, posteriormente, assassinando os líderes mundiais e encerrando o ciclo Avatar. Quando adolescente, Zahir conheceu o chefe Nalaki depois que ambos se juntaram ao Lotus Vermelho. Eles aprenderam sobre Rava e Vatu, os espíritos da luz e das trevas. É como o Avatar Wan os separou, trazendo desequilíbrio ao mundo, o qual, de acordo com o Lotus Vermelho, ele apenas fortaleceu ao dividir o mundo físico do espiritual. O Lotus Vermelho, posteriormente, elaborou um plano para sequestrar o Avatar, a fim de reverter a decisão de Wan e ensiná-lo os caminhos do Lotus Vermelho. Assim, Zahir, Kazan, Pili e Miguã lançaram seu plano para sequestrar Koha, um ano após sua confirmação como o novo Avatar, mas não tiveram sucesso devido à intervenção de Tomlaki, Tenzin, Chefe Sokka e o Senhor do Fogo Zuko. Eles foram apreendidos em prisões de segurança máximas espalhadas pelo mundo. No entanto, o Nalaki não estava com seus camaradas naquele dia e conseguiu evitar ser preso. Ele se desvinculou do incidente e manteve sua inocência encobrindo seu envolvimento no sequestro, mas conseguiu seguir sua própria missão pessoal de se tornar o Avatar das Trevas, algo que o Lotus Vermelho não havia planejado fazer. Para dissipar ainda mais qualquer suspeita contra ele, o Nalaki colaborou com Zuko para construir uma prisão nas tundras ocidentais do Polo Norte para conter Pili. Da mesma forma que Pili, a Ordem do Lotus Branco apisonou Guazan e Miguã em ambientes que suprimiam seu controle dos elementos. Enquanto Zahri foi mantido em uma cela remota no topo de uma montanha construída internamente de metal, os agentes menos conhecidos da organização, como Auei, permaneceram em liberdade e continuaram com suas operações em segredo. Pouco depois da Convergência Mônica em 181, Zahri adquiriu as habilidades de um dobrador de ar, que ele usou para emboscar os guardas do lado de fora da sua cela, quando eles vieram trazer a sua comida diária e escapou. Ele rapidamente viajou para a prisão de Gazan e usou seu disfarce como guarda do Lotus Branco para se aproximar o suficiente para embarcar um navio de madeira. Enquanto evitava os ataques dos guardas, ele conseguiu oferecer ao dobrador três pedaços de terra, que Gazan prontamente transformou em disco de lava e escapou da sua prisão de madeira. Depois de eliminar todos os guardas, os dois homens se cumprimentaram e Zahri explicou que suas habilidades eram resultado da Convergência Mônica, que ele via como sinal que o caminho do grupo era justo. Os dois prontamente foram libertar sua terceira associada, Minguan, que estava detido em uma instalação vulcânica sem umidade. Depois de oferecer água para que ela escapasse, os três resolveram libertar Pili das tumbas da tribo da água, o que levou o Senhor do Fogo, Zuko, a agir e Tonhaki, agora chefe da tribo da água do sul, partindo para o Polo Norte para aumentar a segurança da prisão de Pili. Usando uma tempestade de neve conjurada por Zahri como disfarce, os três chegaram em direção à prisão de Pili. Enquanto Zahri enfrentava Tonhaki e Gazan mantinha Zuko ocupado, Minguan rapidamente derrotava os chefes Tessna e Escar e perfurava seu caminho até a cela subterrânea de Pili, onde incapacitava dois guardas de plantão e libertava a dobradura de combustão. Saindo da prisão, as duas foram imediatamente atacadas por Druk, o dragão de Zuko, embora Pili conseguisse redirecionar as chamas e retaliar com feixe de combustão próprio. Com o grupo completo, Gazan e Pili rapidamente derrotaram Zuko e Tonhaki antes de fugir do local. Como parte de seu plano para encontrar o avatar, os quatro criminosos viajaram para a cidade república e buscaram refúgio em um complexo de apartamentos tomado por vinhas espirituais. Zahri raspou a cabeça e se infiltrou na ilha do Tempo do Ar, sob o disfarce de Ohru, na tentativa de determinar o paradeiro de Kor. Embora seu aparente conhecimento da cultura dos nômade do ar e o desígio de encontrar o avatar tenha levado suspeitas de Kia, que percebeu sua verdadeira identidade como Zahri. Após uma breve batalha, Zahri conseguiu derrotar Kia e fugiu da ilha usando o planador que havia roubado do escritório de Tenzin. Após retornar à base, Pili repreendeu Zahri por se expor na ilha do Tempo do Ar e comprometeu o paradeiro do grupo, afirmando que o incidente levou a polícia a iniciar uma busca por toda a cidade. O grupo emboscou o motorista de caminhão, a quem a Miguelão ameaçou para que os ajudasse a sair da cidade sem serem detectados. O motorista do caminhão tentou sair da cidade através de uma ponte, embora, quando chegaram lá, a estrada estivesse barricada e todos os veículos estivessem sendo revistados pela polícia. Ansioso com a situação, o motorista vacilou enquanto era questionado pelos policiais, que o obrigaram a sair do veículo como resultado. O motorista de caminhão fugiu do local e deixou os policiais abrirem a porta de trás do seu caminhão, da onde Zahri lançou uma explosão surpresa de dominação de ar, jogando os policiais para trás e dando tempo suficiente de Miguelão assumir o controle do volante e começar a fugir para fora da cidade. Os quatro foram perseguidos por cinco carros da polícia, três dos quais foram imediatamente explodidos por um feixe de combustão de Peli para deter os policiais restantes. Kazan transformou uma seção da estrada em lava, o que permitiu que os quatro conseguissem escapar com sucesso. O grupo acampou superioramente em uma floresta dos arredores da cidade. Pouco tempo depois, Zahri abriu os olhos e anunciou que Kou estava na cidade de Zaofu, com o clã do metal. Com a ajuda de Aoi, o Lótus Vermelho Sinfletron zahufu sob a cobertura da escuridão, conseguindo capturar o avatal a sedar ela, assim como Naga. No entanto, sua fuga não passou despercebida, pois Pabu alertou Baku e Bolin, que subsequentemente atacaram o Lótus Vermelho e chamaram a atenção da presença do grupo. O quarteto foi cercado por membros do clã do metal, que usaram sua habilidade de dobramento de metal para encurralar eles. No entanto, Gazan soou sua própria habilidade para libertá-los, criando um fosso de lava, forçando um impasse entre os dois grupos. Eventualmente, Bolin conseguiu bloquear o Shedipili, ao atingir seu terceiro olho com uma pedra. Encontra as irmãs Beifong descerem em cima de cabos e resgataram Koura, Zahri tentou recapitular o avatar, mas foi impedida por Zuin, que perfurou a asa do seu planador com pedaço de metal, forçando-a fazer um pouso forçado perto do restante da sua equipe. Percebendo que sua tentativa de sequestrar o avatar tinha falhado, Zahri criou uma cúpula de ar para cobrir sua fuga. O Lótus Vermelho mais tarde acampou em uma caveira não muito longe do oásis, Palmas Nebulosas, e contratou Auei para encontrar Zahri no bosque de Saibal ao pôr do sol, no mundo espiritual. No mundo espiritual, Zahri confrontou Auei sobre o que havia acontecido em Zaofu, culpando o vidente da verdade pelo desastre e o acusando de ter deixado pontas soltas, embora Auei tenha assegurado ao dobrador de ar que não havia evidências deixadas que o ligassem de volta ao Lótus Vermelho. Zahri considerou o próprio Auei como um problema, e subsequentemente lançou sua alma na névoa das palmas perdidas. Depois ele voltou ao bosque de Saibal para conversar com Koa, que havia seguido Auei até lá, enquanto ele secretamente alertava seus amigos de volta ao mundo físico, de que Koa estava na estalagem do loásis. Ele distraiu Koa contando a origem do Lótus Vermelho, e como Nalaque havia planejado sua primeira tentativa de sequestrá-la. Enquanto Pili ficava para trás para guardar o corpo de Zahri, Miguã e Guazan viajaram até a vila para recuperar Koa. Antes que pudessem localizar o quarto em que ela estava, Azami, carregando Koa enquanto montava em Naga, fez uma fuga, enquanto Mako e Bolin iniciaram o combate com Miguã e Guazan. Eventualmente, Miguã conseguiu levar vontade sobre Mako, jogando contra uma porta e o deixando inconsciente. Enquanto Bolin tentava evitar a lava-dente dobrada por Guazan pulando na piscina da estalagem, Miguã por uma esfera de água ao redor dele, o prendendo efetivamente. Ela disse a Guazan para perseguir Koa, antes que ele conseguisse aconçá-la. No entanto, tropas da Rainha da Terra capturaram Azami e Koa, para levá-las de volta a Bassensei. Com Mako e Bolin capturados, os dois voltaram a Pili e Zahri. Este último prontamente os instruiu a carregar os irmãos no caminhão e se preparar para seguir para a capital do Reino da Terra. Dentro do palácio, os quatro conseguiram uma audiência com a Rainha da Tela. Ao atraí-la com informações sobre seus dobradores de ar, Zahri conseguiu fazer um acordo com a Rainha. Informações sobre os dobradores de ar em troca do Avatar, já que o aprisionamento do Avatar no Reino da Terra levaria a uma guerra mundial. O Lótus Vermelho foi escoltado para aguardar a chegada de Koa. Percebendo que um agente dali passou rapidamente por sua câmera, Zahri o seguiu, esgueirando-se para a sala do trono, onde ele ouviu que Koa havia escapado. Decidindo tomar as rédeas da situação, a equipe invadiu a sala do trono, resultando em uma luta com Zahri. Após a derrota rapidamente dos dobradores de terra, Zahri confrontou e sufocou a Rainha da Terra com a sua dobra de ar. Enquanto Gazan foi enviado em direção às morais da cidade, os outros três seguiram para a sala de comunicações da capital, para que Zahri pudesse fazer um anúncio para toda a cidade sobre a queda da Rainha da Terra. Enquanto o líder do Lótus Vermelho afirmava que iria devolver Bastensi para a mão do povo, Gazan usou o seu dobramento de lava para derrubar as paredes internas que separavam os Três Anéis, trazendo à tona uma horda caótica e saqueadora. Depois disso, Zahri foi para a prisão do palácio, onde libertou todos os detentos. Antes de libertar Marco e Boleyn, ele mandou uma mensagem para Koa, através de seus amigos, e foi em direção ao Templo do A do Norte. Chegando ao Templo do A do Norte, Gazan, Miguan e Zahri reuniram todos os habitantes, enquanto Pili ficou a bordo do dirigível como piloto para controlar a situação de cima. Eles pretendiam usar a nação do ar como alavanca para chegar até Koa, embora quando Tenzin percebeu isso, o mestre de dobra do ar tocou os três, dando aos dobradores de ar uma chance de escapar. Enquanto Pili se concentrou nos fugitivos, Zahri enfrentou Tezin, enquanto Miguan enfrentou Kia, deixando Gazan para lutar contra Bumi. Embora Kia e Bumi tenham conseguido dar alguns golpes, eventualmente tiveram que reconhecer a superioridade de seus oponentes, quando esses se reuniram contra eles e conseguiram derrubá-los da sacada. Enquanto isso, Zahri teve dificuldade de acompanhar Tenzin em um combate, que conseguiu evitar todos os seus contra-ataques e acertar muitos golpes no próprio. No entanto, a situação mudou quando Pili desferiu um ataque, levando Tenzin ao alcance de Miguan e Gazan. Embora agora fosse quatro contra um, Tenzin se recusou em desistir, declarando que nunca deixaria o Lotus Vermelha chegar até o Avatar, o que fez Gazan, Miguan e Zahri o atacarem implacavelmente com seus respectivos elementos. Koh entrou em contato com Zahri pelo rádio do dirigível do clã de metal, explicando que se renderia desde que Zahri libertasse os dobradores de ar. Zahri a instruiu a encontrá-lo no topo do pico de Lahima. Koh usou seu planador para encontrar Zahri, enquanto Lin, Suin, os guardas do clã de metal e Tohawk escalavam do lado da montanha prontos para emboscar Zahri. Enquanto isso, Bolin, Azami e Mako estavam trabalhando para resgatar os dobradores de ar, enquanto Zahri estava distraído. No entanto, Zahri enganou Koh-ha mais uma vez. Ele já havia transferido todos os dobradores de ar, exceto Tazen, para um esconderijo na costa da montanha. Quando o engano foi revelado, Gazan e Miguan deixaram Marco e Bolin, Azami e Tenzin para morrer enquanto a lava destruía lentamente o templo do ar do norte. Koh-ha, acorrentado com a algema de platina, resistia a Zahri enquanto o clã do metal enfrentava Peli. Tohawk também ajudou sua filha, mas foi jogado de um panhasco por Zahri. Lin agiu então como distração para Peli. Enquanto sua irmã dobrou o metal ao redor da cabeça de Peli, antes que ela pudesse atirar com sua testa, contendo a explosão em sua cabeça e a matando. A morte de Peli permitiu que Zahri desbloqueasse a habilidade única de dobramento de ar, a habilidade de voo, ao se libertar de suas amarras terrêneas. E então ele escapou da batalha carregando Koh-ha inconsciente. O Lótus Vermelho levou o Avatar para se esconderijo na costa da montanha. Eles planejavam usar Mercúrio para envenenar Koh-ha e forçá-la a entrar no estado Avatar, e então a matariam, encerrando assim o ciclo Avatar. Mas quando Koh-ha entrou no estado Avatar, ela conseguiu se libertar das suas correntes e enfrentar Zahri em uma batalha aérea. Enquanto isso, a equipe Avatar descobriu o esconderijo com a ajuda de Kai, e libertou os dobradores de A capturados antes de enfrentar os membros restantes do Lótus Vermelho. Mako e Bolli lutaram respectivamente contra Miguan e Gazan, e após uma breve batalha, Mako electrocutou Miguan usando a água ao redor do corpo dela como condutor, e voltou para ajudar seu irmão a sobrecarregar Gazan, recusando-se a ser levado de volta à prisão. O dobrador de lava dobrou a caverna sobre si na tentativa de matar Mako e Bolli, mas ambos os irmãos conseguiram escapar. Enquanto isso, Koh-ha e Zahri batalhavam no céu acima das cavernas dos Dômods do ar, onde o duelo foi favorável a Zahri, devido às habilidades inibidas de Korra. Após sofrer várias quedas graves, além dos contínuos efeitos do veneno, Korra desmaiou em um planalto próximo, o que permitiu que Zahri conseguisse asfixiar Korra. No entanto, os dobradores de Alibetos, sob a direção de Jinora, criaram um tornado sobre Zahri e Korra, o que permitiu Korra forçar a Zahri em direção à Terra e derrotá-lo. As irmãs Beifong prontamente prenderam Zahri em uma concha de terra. Parecia que Korra havia sucumido ao veneno, mas Jinora revelou que o veneno era de natureza metálica, e assim incentivou Suinho a dobrar o veneno para fora do corpo de Korra, salvando-a. Apesar das mortes de Peli, Miguan e Gazan, bem como a prisão de Zahri, os líderes restantes do Lótus Vermelho e seus sentinelas retornaram ao esconderijo e ainda estão à solta. O caos que Zahri trouxe ao reino da Terra, após a morte da rainha, ainda prevalecia. Como resultado de suas ações, o presidente Raikou declarou Lótus Vermelho uma organização terrorista, aos olhos da República Unida. Toda a história do Lótus Vermelho e suas ações foram o pontapé inicial para a criação do Império da Terra, que seria o vilão da 4ª temporada de Korra. Mas e aí? Vocês gostaram do vídeo? Se sim, comenta aí embaixo e deixa quantos comentários você quiser. E também, deixe seu like aí para apoiar o canal a crescer mais e mais. Se você quiser um vídeo só do Império da Terra, deixa aí nos comentários que talvez eu faça. Eu pretendo fazer um vídeo da história de todos os vilões de Avatar. Então, deixa quantos like você puder para me apoiar nessa ideia. Tudo dito, até a próxima!